Leitura do Ato dos Apóstolos 5, 34, 42 Depois dele, no tempo de resenciamento, apareceu o Gil do Galil, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos uns conselhos. Não vos preocupeis com esse homem e deixai-o ir embora, porque se esse projeto ou essa atividade de dirige humana, será destruído. Mas se vêm de Deus, vós não conseguirem eliminá-los. Cuidado para não vos pôde em luta contra Deus. E os membros do Sinédia aceitaram o parecer de Maliel. Chamaram-nos aos apóstolos e mandaram açoitá-lo para ouvir que ele falassem de Jesus e depois soltaram. Os apóstolos possam sair do conselho muito contente por ter sido considerado digno de injúria por causa do nome de Jesus. E cada dia no tempo, pelas casas, não cessaram de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor Salmo Responsorial 26, 27 Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, a quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a sua habilidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Sei que a habilidade do Senhor é de vir na terra dos doentes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Evangelho de João 6, 1 a 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque viu os sinais que lhes operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava à próxima parte com a festa de judeu. Levantando os olhos e vendo, uma grande multidão estava vindo a si. Enquanto Jesus disse a Felipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pular pró, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu, Nem duzentos moedos de prato bastariam para dar um pedaço de bã a cada um. Um do discípulo, André, o irmão de Simão, Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cebado e dois peixes. Mais do que isso para tanta gente? Jesus disse, Fazer sentar as pessoas. Havia muita régua naquele lugar. E lá sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães e deu graça que os outros estavam sentados. Tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse ao discípulo, Recolhe os pedaços que sobraram para que nada se pegue. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com a sobra dos cinco pães, deixado pelo que havia comido. Vendo o sinal de Jesus realizado, aqueles homens exclamavam. Veja se é verdade de profeta, que ele deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levar para proclamar o rei, Jesus decidiu de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Quarto mistério. Gozoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para o cinco séculos reclamem. Meu Jesus, perdoai-lhe-vai no fumo do inferno. Não vazamos tudo para os céus. Corri, principalmente mais estados de medicórdia. Pai nosso, saindo do céu, santo que há dos vossos nomes. Vem a honra e vosso reino. Seja feito por vossas vantagens na terra e no céu. Com o nosso candido é hoje. Perdoai-nos as opensas, assim como nós. Perdoamos que o candido não deixe que a gente está. Samba, vai de mar. Amém. Amor e cheio de graça. Por você, trabalhado. Então, por tu ação entreza. Vem a honra e vosso reino. Samba, vai de mar. Amém. 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 Infinita graça vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebem de vossos mal liberais. Dignar agora para sempre com o mar debaixo de vossos poderosos amparos e para mais nos obrigados saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A voz para a namo de engordar do filho de Eva, após esperando o dia, amém, chorando nesse parilagra. E após a julgada nossa, vosso dói misericordioso no povo veio. Depois de ter o mostrado de Jesus, bendito fruto do nosso ventre, roca-lamente peda-os, o doce tempinho de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que você seja digno nas promessas de Cristo. Amém. Divino Jesus, não oferecemos os testes como nos rezar, meditando nos ministérios de vossa redenção. Concedem para a intercessão da vida de Maria e Mãe de Deus, nossa Mãe, a virtude são necessárias para bem rezar e ganharmos a indulgência dessa santa devoção. Mistério glorioso, a ressurreição de Jesus e a virtude da fé, a ascensão do Senhor e a virtude da esperança, o envio do Espírito Santo, o amor divino, a assunção de Maria Santíssima, a boa morte, a coração de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Mãe. Amém. 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 Amém.